O forte é o meu cheiro, que faz o meu corpo em Deus se arrepiar O bem que eu to paro, a vida com a nossa, o bem que eu to paro Se o meu cheiro é o melhor, o que eu to paro, o que eu to paro Agora eu só vim a cruz do meu, que a minha vitória é o que eu to paro E que eu cheguei aqui, que eu te abri e não vou te desistir E que eu to paro, a vida com a nossa, o bem que eu to paro E que eu to paro, o que eu to paro, o que eu to paro E que eu to paro, o que eu to paro, o que eu to paro E que eu to paro, o que eu to paro E aí, e aí, e aí, e aí Olha só, e isso vai ser uma garota E aí, e aí 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 O que é isso? O que é isso?